O iOS 14 trouxe várias novidades para os iPhones e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês vários truques que vocês precisam saber utilizando o iOS 14. Lembrando que essa atualização está disponível para os iPhones 6S e mais novos, então se você tem algum desses iPhones você já pode atualizar caso não tenha atualizado ainda. Antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não está inscrito. Bom, começando, uma das maiores novidades da iOS 14 é com certeza a adição dos widgets, então para você conseguir adicionar widgets aqui na sua tela inicial é só pressionar e segurar em qualquer lugar da tela, clicar aqui no mais e escolher um dos widgets disponíveis. Então eu já adicionei ali o widget da previsão do tempo e agora eu vou adicionar esse aqui do relógio. Daí é só escolher qual tipo de widget você prefere, tem essa opção aqui quadradinha, essa outra aqui que aparece quatro relógios de quatro lugares diferentes e esse mais compridinho na horizontal. Eu vou adicionar esse daqui, então é só clicar adicionar widget, porque eu acho que combina com esse outro. Então eu vou colocar um aqui embaixo e um em cima do outro lado. Daí é só clicar OK e pronto. Além disso, com o iOS 14 você também pode esconder uma página inteira de aplicativos e ter acesso a todos os seus apps aqui na biblioteca de aplicativos. Então, para esconder uma página inteira é só pressionar e segurar na tela mais uma vez, pressionar aqui nos pontinhos que aparecem na parte de baixo da tela e deselecionar a página que você não quer que apareça mais. Daí é só clicar OK e pronto, agora você não vai mais ter aquela página. Então, no meu caso, eu fiquei só com a minha tela inicial e daí se eu arrasto para o lado eu já vou diretamente para a página da biblioteca de aplicativos. Agora, você não precisa se preocupar se por acaso você quer aquela página de volta. Então, simplesmente pressione e segure na tela novamente, pressiona nos dois pontinhos e daí seleciona a página de novo. Depois é só clicar OK e pronto, a sua página já está ali novamente. Essa é uma ótima função para quem gosta de ter aplicativos específicos para o trabalho, aplicativos específicos para estudo, para viagem. Você pode criar páginas com somente seus aplicativos do trabalho ou somente os aplicativos de viagem para você habilitar dependendo do que você está fazendo no momento. Então, facilita bastante a vida caso você queira essa organização extra. Se por acaso você quer esconder um app específico, deixar esse app disponível apenas na biblioteca de aplicativos, você pode pressionar e segurar nesse app, pressionar em remover aplicativo e pressionar em mover para a biblioteca de aplicativos. Daí, quando você vai lá para a biblioteca, o seu app vai estar aqui, mas ele não vai mais aparecer na sua tela de início. Então, você pode economizar mais espaço aí na sua organização do iPhone. O aplicativo de mensagens também tem várias novidades. Você pode escolher os seus contatos preferidos para ficar no topo, responder mensagens específicas em grupos. Tem bastante novidade mesmo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que você pode filtrar mensagens. Antes, isso não era possível com iOS 13. Para fazer isso, é só pressionar em ajustes, mensagens. Então, vamos aqui em mensagens. E lá embaixo tem a opção filtrar desconhecidos. Então, habilite essa função. Saia daqui, vamos entrar lá no aplicativo de mensagens. E voltando aqui, filtros. Você já vai ter uma listinha com todas as suas mensagens, mensagens de conhecidos e todas as mensagens de desconhecidos. Então, fica um jeito mais organizado de você saber se você tem mensagem somente dos seus contatos, se você recebeu mensagem de alguém que você não tem nos seus contatos. E eu achei essa função muito boa. E como eu falei, você também pode colocar os seus contatos favoritos aqui no topo das suas mensagens. Então, para fazer isso, é só arrastar para a direita, em cima do chat que você quer deixar como favorito, e pressionar aqui no íconezinho amarelo. Um outro truque que agora está disponível com a OS14 é a opção de mandar mensagens de áudio pela Siri. Antes isso não era possível, mas agora você pode. E é só pedir para ela mesmo. Então, vamos lá. Eu vou fazer em inglês, porque eu estou usando a Siri em inglês. Mas se a sua Siri estiver em português, não tem problema, porque também vai funcionar. Essa é uma mensagem de teste usando a Siri. E se por acaso você prefere outro aplicativo para usar como seu navegador ou aplicativo de e-mail, você pode escolher qual aplicativo você quer deixar como padrão. Então, no caso, eu vou mudar aqui para vocês o Safari para o Chrome. Vou deixar o Google Chrome como o navegador padrão. Para fazer isso, é só pressionar em ajustes, ir até o Chrome, pressionar no Chrome, e escolher aqui app de navegador padrão. Daí, ao invés do Safari, a gente vai escolher o Chrome, voltar e pronto. Depois disso, sempre que você clicar em algum link, ao invés de abrir o Safari, vai abrir o Google Chrome. E como eu falei, você pode fazer a mesma coisa com o aplicativo de e-mails, mas eu confesso que eu queria que a gente tivesse mais opções. Por exemplo, eu gosto muito de usar o Waze e nem tanto o mapa da Apple. Então, se eu pudesse escolher o Waze como o meu aplicativo de mapas padrão, seria top. E agora, um truque relacionado à câmera, que é, na verdade, uma novidade para quem tira muita selfie, é que agora você tem a opção de ir nas configurações do iPhone e escolher para espelhar selfies. Antes, não tinha como mudar isso, a não ser editando a foto depois. Agora é possível. É só pressionar em Ajustes, Câmera, e pressionar em Espelhar Câmera Frontal. E pronto! Sempre que você tirar uma selfie agora, essa selfie vai ser espelhada e não vai mais mudar depois que você tira a foto. O iOS 14 também deixou a Siri e as notificações de chamadas mais compactas. Porém, se você não gosta dessa função e você quer que a sua chamada volte a ocupar a tela inteira, tem como. Então, só deixa eu mostrar aqui para vocês como que essa notificação compacta, está vendo? Só aparece ali em cima. Mas para voltar agora para aquela notificação padrão que ocupa a tela inteira, que era lá do iOS 13, você pode simplesmente pressionar em Ajustes, Telefone, e pressionar em Ligações Recebidas. Aqui você vai poder escolher entre Banner e Tela Cheia. Então, se por acaso você prefere Tela Cheia, é só escolher essa opção aqui. Agora, a sua ligação ocupa a tela cheia novamente. Outra configuração muito útil do iOS 14 é o reconhecimento de som. Essa configuração, quando habilitada, pode te avisar de sons que você possivelmente quer ser alertado. Por exemplo, se você está ali ouvindo música, você não está escutando o que está acontecendo ao seu redor, mas toca um alarme ou alguém bate na sua porta, você pode ser avisado, até mesmo sem estar escutando. O iPhone vai escutar por você. Para fazer isso, pressione em Ajustes, vá em Acessibilidade e pressione em Reconhecimento de Sons. Agora é só habilitar essa função, pressionar em Sons e escolher quais desses sons você quer ser alertado. Então, no caso, tem a opção de Incêndio, Sirene, Fumaça, Gato, Cachorro, Eletrodomésticos, Buzina, Campainha, Batida na Porta, Água Corrente e Bebê Chorando. Eu vou habilitar Batida na Porta, daí é só pressionar em Ativar Reconhecimento de Som. Então, se por acaso alguém bater na minha porta, eu vou receber uma notificação. O iOS 14 também trouxe uma novidade chamada Toque na Traseira, que você pode configurar para quando você dá dois ou três toques na traseira do seu iPhone para fazer ali uma função. Então, você pode tirar print da tela, você pode ter acesso à sua central de notificações e muito mais opções. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como que faz, mas eu já tenho um vídeo completo aqui no canal mostrando para vocês um pouco mais a fundo como configurar e como utilizar esses toques na traseira. Então, pressione em Ajustes, Acessibilidade, Toque e Tocar Atrás. No meu caso está desativado, então é só pressionar em um deles para escolher o comando. Então, para tocar duas vezes, você pode escolher qualquer uma dessas opções disponíveis aqui. Eu vou colocar Central de Notificações, Voltar e o toque triplo, eu vou colocar Screenshot. Então, Print da Tela. Vamos ver onde que está. Captura de Tela. E pronto! Agora, se eu tocar duas vezes na traseira do meu iPhone, eu vou para a Central de Notificações e três vezes eu tiro um print da tela. Agora, eu já mostrei para vocês também no meu vídeo com as minhas funções favoritas do iOS 14, essa função aqui. Mas, vou mostrar de novo porque tem gente que não sabe como fazer e é muito útil, gente. Agora, com o iOS 14, você pode buscar emojis. Então, você não precisa mais ficar arrastando o dedo para a direita e para a esquerda até encontrar o emoji que você quer. Você pode simplesmente digitar FESTA e todos os emojis de festa vão aparecer. Você pode digitar BOLO e os emojis de BOLO aparecem. Você pode digitar CACHORRO e todos os emojis de cachorro vão aparecer. Então, é uma função muito útil. Acredito que a gente vai usar bastante. E finalizando, esse não é tanto um truque ou uma configuração, mas você tem agora novas opções para estilizar os seus memojis. Então, quando você entra aqui nos memojis, tem a opção pele, penteado, tem várias opções. E lá no final, tem a opção de acessórios. Aqui você tem mais opções de acessórios para a cabeça. E o mais legal é que agora você pode escolher se você quer ou não colocar uma máscara no seu memoji. Além disso, você pode escolher também a cor da máscara e o tom dessa máscara. Se é mais claro, mais escuro. Então, é uma novidade aí também do iOS 14. E esses são os truques, configurações que você precisa saber no iOS 14. Lembrando que o iOS 14 está disponível a partir do iPhone 6S. Então, se você tem um iPhone 6S ou mais novos, já pode atualizar e testar todas essas novidades. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar o vídeo com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.